Você tem o cronótipo, a gente vai ter um cronotipo, ou cronótipo, depende aí do falante, que ele vai ser ou diurno ou vespertino. Então, o que isso significa? Pessoas diurnas são as madrugadoras. Temos um exemplo aqui que adora acordar antes do dia acordar, aparentemente. Sete horas ela tá na academia, isso pra mim é inconcebível. Eu não sou essa pessoa, esse horário não, eu luto pra acordar às sete. E temos os que tem o cronotipo vespertinos. E o que isso significa, biologicamente falando? A gente vai ter uma variação do início da sonolência. O que seria isso? Então, eu vou voltar no ciclo circadiano e nos processos que regulam o sono. A gente tem dois processos, o circadiano e a pressão do sono. O circadiano vai ser a luz e o escuro, que vai regular essa vida em 24 horas. E a pressão do sono vai ser o que, ao longo do dia, a gente vai começando a cansar. A gente vai começando a cansar, a gente vai começando a cansar. E o que mantém a gente acordado, já que a gente cansa durante o dia? Um impulso de vigília, que é do ciclo circadiano. O que vai acontecendo? Esse impulso para de ser mandado, digamos assim, o cérebro para de receber ele, de uma certa maneira a gente não percebe mais. Ali por volta do fim do dia, pra quem é matutino. Vai dando umas seis horas. A pressão do sono é como se viesse com tudo nessa pessoa. Aí a energia começa a baixar, o corpo começa a dar sinal pra ir dormir. Quem é vespertino, vai ter essa pressão do sono um pouquinho mais tarde. Mas a variação é duas a três horas. Não chega a ser isso de, ah, eu vou dormir quatro horas da manhã. Frequentemente, essas pessoas precisam dormir ali por volta de uma, duas horas da madrugada. E elas precisam compensar isso. Então, se elas vão dormir duas horas, elas precisam acordar o quê? Nove, dez horas da manhã. Né? Minimamente. Porque senão a gente já começa a falar de privação de sono. Então, quem dorme uma hora da manhã, precisa acordar ali nas nove. Que a média é de sete a nove horas, vai depender de pessoa. Ou, né, se precisa dormir nove, porque a gente percebe o tanto que a gente precisa dormir. Eu sei que se eu dormir menos de sete horas, eu não sou ninguém. Eu sou lenta, eu tenho muito, é um humor mais instável. Então, varia nesse intervalo de duas a três horas. Então, essas grandes variações que a gente vê, dormir quatro horas, dormir cinco horas, é muito mais social. Por quê? Porque a gente tem muita luz. Então, o nosso cérebro perde esse ponto de referência. A gente tem muita coisa pra fazer. Então, se você chega em casa tarde, cadê o lazer? Cadê outras coisas além do trabalho, dormir? Né? Então, a gente acaba querendo compensar. E aí, a gente vai tendo essa privação. Porque, assim, o dia vai continuar tendo 24 horas, né? Independente do quanto que a gente... Ainda bem. Nossa senhora, quem quer um dia de 48 horas é maluco. Porque a gente ia inventar coisa pra fazer. 24 horas tá passando de bom pra mim. Pois é. Então, assim, é muito social. Pressões de trabalho, atividades, tudo isso vai envolver na quantidade de tempo que a gente vai dormir. Porque a gente quer lazer. Lazer é muito importante.